Você não fala a coisa errada do vídeo. Não, mãe, é sério. Não, vai lá... É, é isso. Não, não fala isso aí não, você é louco doido. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Você vai saber o que é, você é louco. Mas a experiência é sua, se for. Tem nada a ver com isso, meu amigo. Tem nada a ver com isso não, meu amigo. Não, então, mas é basicamente assim, mano. Eu tomei um enquadro aqui na frente de casa. Nesse enquadro, mano. Escondido a uma cama. Tá ligado? Tá ligado? Só que não foi uma parada, mano. Foi umas três paradas. Caralho, então você tem um bobol grande mesmo. Mano, sinceramente, eu escondi três paradas. Aí que aconteceu, mano. Aquele policial lá. F***. Cê sabe? Uhum. Ele tava com uma... Você joga lá com pi aí também. Iiiiihihi. Ele tava com... Como chama aquela arma aí? Ele tava com uma... AR15? Não, aquela que é pequenininha. É uma arma pequenininha e dupla, assim. Que ele usa assim, ó. Que é grandona. É AR15? Não sei. Eu só sei que ele... Ele... Ele tava com ela e mirou pra mim. Eu caguei, mano. F***. F***. Não! F***. 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 Não é isso que eu quis dizer. Eu caguei no sentido, eu fiquei com medo. Ficou literalmente. Eu fiquei com medo. Eu achei que você tinha cagado literalmente. Eu fiquei com medo. Eu pego um pouco da água lá. Nossa, eu vou morrer. Agora você vai esperar eu contar a história. Meu Deus do céu. Vai esperar eu contar a história. É 940 pra quem for. Mano, mas é sério, mano. Aí eu fiquei com medo, tá ligado? Essas três paradas que estavam lá. Não sei o que aconteceu. Na hora que ele foi revistar eu. Ele bateu assim, tá ligado? Com a mão assim. As três paradas caiu na cueca. Nossa. Tá ligado? Literalmente caiu na cueca. E aí, tio? Mano, eu fiquei assim. Ele bateu só uma vez? Não, ele bateu duas. Na terceira que ele bateu. Já tava lá. Ele não sentiu. Já tava lá. Como é que ele não sentiu, mano? E aí? Aí que aconteceu que eu fiquei assim. No enquadro normal e tal. Também no enquadro normal. Só que aí ele não achou. Me deu sorte, mano. Porque ele não achou. Depois você pegou e tava normal. É, tava normal. Porque onde eu senti o medo. Foi na hora que ele bateu na terceira vez. E já tava na cueca. Era pra ele ter sentido na cueca, mano. As paradas, tá ligado? As três, mano. Aí eu tremi, mano. Tremi na bala, mano. Mas isso, mano. Foi essa história, mano. Você rachou o bico, hein, mano. Toma. Caralho, mano.